Para de dizer que eu quis te iludir Eu disse que não queria nada e tu quis mesmo assim Se eu for pro bailão, supera Você quis golpear, supera Nós é bandido e eu não mando no meu coração Tu disse que não queria nada e eu não quero nada E eu não mando no meu coração